Eu quero convidar todos vocês que possam estar nos ouvindo e vendo, que estou aqui no Festival Internacional Literário de Óbidos. É uma cidade linda, cheguei, eu vi, eu cheguei no amanhecer. Amanhecemos chegando aqui, ver todo o castelo, as muralhas, as ruas tão estreitas, tão antigas, como se a gente estivesse viajando no espaço e no tempo, chegando num outro momento. E ao mesmo tempo encontrando toda a tecnologia, todas as coisas modernas que simultaneamente convivem aqui em Óbidos. O festival está muito bonito, a minha apresentação vai ser no dia 5, às duas e meia da tarde é o lançamento desse livro, que esse livro foi editado aqui para Portugal e vai ser lançado às duas e meia da tarde. E às seis e meia da tarde eu estou numa mesa que se chama Fé no Século XXI. Eu vim aqui a convite da Fli Poços, a Fela Internacional de Livros de Poços de Caldas, a Gisele, organizadora que fez a ponte, para que eu pudesse estar aqui. Então, profundos agradecimentos a todo o pessoal de Poços de Caldas, da Feira do Livro, a Gisele, e aqui da Fli Poços, que é esse carinho que estão me recebendo. Eu agradeço muitíssimo. E depois que se for, vou sair daqui no dia 6, dia 7, vou fazer uma palestra em Moeiras, no Hotel Lagoas Park. Vai ser às 15 da tarde, domingo, dia 7. E dia 8, às 4 da tarde, na Universidade de Coimbra. Então, vão ser minhas três apresentações aqui em Portugal, que muito me alegra, que é a terra dos meus ancestrais, dos meus avós. Então, para mim é muito comovente estar aqui, ouvindo a maneira de falar que meus avós, meus tios, minhas tias falavam. É um pouco voltar para casa. Agradeço muito e convido vocês, não se esqueçam, o festival está acontecendo hoje, amanhã, depois, vai até o dia 7. E a minha apresentação é no dia 5. Até breve.